Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às seis horas da tarde nós estamos aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito comercial, direito previdenciário, direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui diariamente em um programa feito exclusivamente por vocês, porque vocês fazem as perguntas, mandam para nós e nós repassamos aos nossos convidados. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51, número 985-946-773. Ou então vocês podem assistir ao vivo esse programa que tem reprise às sete horas da manhã. Vocês podem acessar através da página do Facebook, no endereço que sai na tela, que é facebook.com.br. Então vocês façam isso, mandem as perguntas para cá e esperem porque nós vamos tratar de todas elas com certeza absoluta. Nós estamos em casa, estamos curtindo uma quarentena e o nosso convidado de hoje para tratar de direito do trabalho é o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui no programa. Boa noite, Machado. Boa noite a todos que nos assistem em casa. O prazer é sempre meu, Machado. E o doutor Diego Paim está lá no escritório dele. Eu estou aqui na minha casa e o doutor Diego Paim está no escritório dele. E nós, eu muito mais, mas muito mais mesmo, faço parte do grupo de risco. E só saio daqui de casa com a máscara. E acredito que o doutor Diego também, quando vai no supermercado, quando vai em algum lugar onde tenha mais gente, vai com a máscara. Não é isso, doutor Diego? Sem dúvida nenhuma, Machado. Nós até retomamos alguns atendimentos presenciais aqui no escritório, mas com os máximos cuidados, né? Mantendo distância, utilização de máscara, de proteção, muito álcool gel. Esse é o caminho. Doutor Diego, diga uma coisa, por favor, antes de nós começarmos exatamente nas perguntas. Como é que está a situação para os advogados do trabalho em relação a essa pandemia que está acontecendo, a essa quarentena que nós estamos vivendo? Pois é, Machado. Sabe que nós somos em torno de 210 milhões de brasileiros, né? E desses 210 milhões, aproximadamente 106 milhões são pessoas economicamente ativas. E essa pandemia, obviamente, ela está atingindo a todos e causando grandes impactos nas relações de trabalho. Nesse sentido, Machado, o governo vem adotando uma série de medidas, né? Tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo, principalmente, vem adotando medidas para visar combater essa crise. É uma crise não só sanitária, como econômica também. O governo editou, ali em março, a medida provisória 927, que trouxe algumas flexibilizações com relação aos direitos trabalhistas, como antecipação de férias individuais ou coletivas, possibilidade de compensação de folgas com banco de horas, com feriados não religiosos. Também regulou algumas questões quanto ao trabalho em home office, né? O teletrabalho. Posteriormente, editou a medida 936, que trouxe aquele benefício emergencial, prevendo duas hipóteses. A suspensão dos contratos de trabalho, por um prazo máximo de 60 dias, ou a redução proporcional de jornadas e salários, esta por um período máximo de até 90 dias. Além disso, o governo também, Machado, liberou parcialmente valores do FGTS, alcançou, para quem não tem renda, o auxílio emergencial, que apesar de ser um valor baixo, 600 reais, já serve para muita gente que estava totalmente sem renda, já é uma sobrevida, e alcançou crédito a algumas empresas. Nesse sentido, Machado, a gente chama atenção que pouquíssimas empresas efetivamente conseguiram obter crédito junto ao governo. E nós vivemos no Brasil, infelizmente, um índice altíssimo de desemprego. São aproximadamente 13 milhões de desempregados no Brasil. Então, o que a gente clama é que o governo tome um papel protagonista nesse sentido e adote medidas mais drásticas a fim de combater o desemprego e fomentar novamente a nossa economia. A mão de obra do nosso Brasil, em torno de 70%, Machado é movida por pequenos empresários. Então, eu entendo que o governo tem que fornecer um crédito bom e efetivo a esses pequenos empresários, a juros baixos, e, em contrapartida, exigir que eles mantenham os empregos e consigam pagar a folha de pagamento, bem como possam pagar também os seus fornecedores, para que aí, sim, a gente possa manter a cadeia econômica fomentada e saudável. Isso ainda, no meu modo de entender, principalmente pelo que eu ouço os advogados falarem aqui todos os dias, praticamente, que eu leio nos noticiários, nos jornais, na internet, é que isso vai durar ainda um bom tempo. Nós, para nos safarmos totalmente disso, vamos demorar muito tempo ainda. Bom, doutor Diego, eu tenho aqui uma série de perguntas que eu gostaria de começar a fazer para o senhor, porque senão, depois, os telespectadores ficam falando de nós, achando que a gente só diz que faz pergunta e não faz. A primeira é do José Ricardo, que mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, sou rodoviário e minha empresa suspendeu meu contrato de trabalho. ocorre que, como estou aposentado, disseram que o governo não vai pagar o benefício para mim. Ele quer saber, José Ricardo, se isso está certo, doutor. José Ricardo, isso está totalmente errado, tá? Por quê? A medida provisória 936 e a portaria 10486, que veio posteriormente para especificar algumas questões com relação ao processamento e pagamento desse benefício emergencial, ambas falam expressamente que os empregados que recebam um benefício de prestação continuada do regime geral da Previdência Social ou de regimes próprios, ressalvado somente a pensão por morte ou auxílio-acidente, esses empregados, eles não podem gozar do benefício emergencial. A empresa não está permitida a fazer a redução proporcional de salários de jornada, tampouco a suspensão contratual. Então, não é que a empresa possa fazer o acordo e o empregado somente não vai receber o benefício do governo. Não. A empresa não pode nem propor esse acordo para o empregado porque a lei expressamente veda. Porque, senão, o empregado estaria tendo somente uma redução de jornada e de salário e não receberia contraprestação do governo. Então, essa hipótese é vedada por lei, viu, José Ricardo? A dona Marta, que mora no Lami, aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, fui contratada no início de junho porque os shoppings iam voltar. Mas a empresa onde ela trabalha disse que o movimento está muito baixo e vão ter que reduzir o contato de trabalho pela metade. Uma amiga que trabalha em RH acha que não pode. E a dona Marta quer saber o seguinte. E agora, doutor Diego? Marta, a tua amiga está coberta de razão. Ela é uma boa funcionária de RH, viu? Inclusive, Machado, acho que ela mencionou a reabertura dos shoppings, que foi objeto do decreto municipal e estadual também, se não me falha a memória. E eu fui até por um experimento social, eu fui até o shopping, eu e o meu sócio, o doutor Paulo Dias, fomos até o shopping para ver como estava a situação. E, de fato, se está respeitando o distanciamento, mas as lojas ainda estão com movimento baixo. Então, acho que é o caso da nossa telespectadora. Como é que é o nome? Marta, nesse teu caso, não seria possível realizar o acordo de redução do salário de jornada ou de suspensão justamente porque o teu contrato é posterior à medida provisória. E a portaria que eu mencionei na resposta anterior diz explicitamente que só é válido o acordo de redução proporcional do jornada de salário e de suspensão para contratos celebrados até 1º de abril, que foi a data que entrou em vigor a medida provisória. Então, nesse teu caso, para contratos novos, ou seja, posteriores a 1º de abril, não é possível, infelizmente, fazer essa redução. Na verdade, vou deixar bem claro aqui para vocês, o doutor Diego Paim e o doutor Paulo Dias foram ao shopping para ver se conseguiam gastar um pouco, porque eles recebem tanto que eles nem sabiam mais no dia que eles iam gastar. Então, agora abriram o shopping, eles vão lá e gastam. Depois vem com essa historinha aí de que foram olhar as lojas, não sei o quê. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Mas fica a mensagem, Machado. Realmente é importante nós gastarmos em comércios locais, justamente para fomentar a nossa economia. Isso é uma questão importante mesmo. Mas não precisa gastar muito também, doutor Diego. Está bom. Bom, então, a próxima pergunta é do Gerson. Ele mora aqui em Porto Alegre. O Gerson trabalha como atendente, mas a empresa só chama o Gerson para trabalhar quando tem movimento. Só que por culpa da crise, faz quase três meses que não me chamam, diz o Gerson. Tenho carteira assinada como trabalhador intermitente. Leito a algum valor do governo? Pergunta o Gerson. Gerson, tem sim. A notícia boa é que tu tem sim. Só para lembrar o pessoal de casa, Machado, o contrato de trabalho intermitente é aquele que a pessoa é chamada pela empresa somente para trabalhar conforme a demanda da empresa. Então, ela pode ser chamada para trabalhar algumas horas, alguns dias, algumas semanas, enfim. E ela só recebe por aquele período efetivamente trabalhado. Pelo período de inatividade, a pessoa não recebe. Esse é o contrato de trabalho intermitente. E o governo previu, na medida provisória, Machado, que o trabalhador em contrato de trabalho intermitente vai receber o benefício emergencial, porém vai ficar limitado a três parcelas no valor de R$ 600. Ficou mais ou menos como auxílio emergencial, que é outro tipo de verba, é paga para quem não tem renda. Mas, ela foi trazida expressamente na MP936 para o trabalhador intermitente na forma de benefício emergencial. A próxima pergunta, doutor Diego Paim, é do Roberto, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte. Em razão da pandemia, tirei dois meses de férias seguidos, sendo que tenho só dez meses de empresa. Agora voltei e a empresa me suspendeu o meu contrato. Essa suspensão também é férias? Porque, se for, nunca mais vou conseguir tirar férias. Está certo, Roberto, quando diz isso? Mas essa é a pergunta dele. Então, vamos lá, Roberto. Calma aí, não há motivo para desespero. A gente não pode confundir a antecipação das férias com a suspensão do contrato de trabalho. A medida provisória 927, ela trouxe uma flexibilização quanto ao gosto das férias. Ela permitiu que a empresa pudesse conceder férias aos seus empregados, mesmo que eles não tivessem completado ainda o período aquisitivo. Então, pode sim ocorrer, do empregado que tiver as férias antecipadas, ele pode ficar um ou dois anos, por exemplo, sem tirar as férias, porque ele já tirou antecipadamente. Agora, isso não se confunde com as hipóteses de suspensão contratual. Essa suspensão aí é do benefício emergencial. A pessoa recebe o benefício do governo e não tem qualquer desconto das férias. São coisas totalmente diferentes. A próxima pergunta, doutor Diego Paim, é da Mayra. Mayra, que mora na cidade de Esteio. Estou grávida de quatro meses. Dona Mayra está grávida de quatro meses. E a empresa reduziu meu salário por causa dessa medida provisória nova. Minha pergunta é, eu vou poder receber o salário maternidade? Se sim, o valor também será reduzido? E daí, doutor Diego? Vamos lá, Mayra. Vamos fazer cálculo. Mas assim, fazer advogado a essa hora da noite, utilizar a cabeça para fazer cálculo matemático é sacanagem, né? Mas vamos lá. Vamos responder a pergunta. Se você está com quatro meses de gestação e a empresa fez uma redução de salário e jornada, pelo texto expresso da medida provisória, essa redução tem um prazo máximo de 90 dias. Então, aí, quatro meses mais três meses dá sete meses. Estou certo, Machado? Estou certíssimo. Então, até o sétimo mês de gestação, em princípio, você não vai precisar gozar da licença maternidade. Então, o que vai acontecer na prática, você vai terminar esse período de redução do salário e jornada e vai conseguir gozar tranquilamente da licença maternidade. E com relação ao valor do benefício, que é a sua segunda pergunta, é o valor normal. Ele não se confunde com a redução proporcional de jornada e salário. O valor do benefício vai respeitar as regras do salário e maternidade. A próxima pergunta que eu tenho aqui, doutor Diego Paim, é do Mauro. Ele não diz aonde é, mas ele diz que trabalha como vendedor externo. E, no momento, a empresa reduziu pela metade o seu salário. Só que minha jornada continua a mesma. Eu tenho que atender a todos os clientes da minha rota e estou fazendo a mesma jornada. Eu não teria que receber horas extras? Olha, Machado, essa pergunta é muito interessante, viu? Aliás, essa matéria de vendedor externo, nós temos muitos clientes de vendedores externos e é uma matéria que eu adoro. Então, eu poderia ficar horas escorrendo sobre o assunto. Mas vamos responder objetivamente aqui a pergunta do Mauro. Mauro, não seria exatamente um caso de horas extras, tá? Na verdade, a portaria 10486, que complementa os termos da medida provisória 936, ela prevê expressamente as hipóteses para aqueles trabalhadores que não têm a jornada de trabalho controlada e trabalhadores que trabalham, que laboram por remuneração variável. O que a lei diz, Machado? A lei diz que, nessas hipóteses, se a empresa reduzir a jornada e o salário desses empregados ou externos, ou que recebem remuneração variável, se a empresa reduzir, ela não vai poder exigir o mesmo nível de produtividade desses funcionários. Porque, apesar de eles não terem a carga horária, a jornada de trabalho efetivamente controlada pela empresa, isso não justifica que eles possam trabalhar o dia inteiro, como é o caso do nosso telespectador. Porque aí, Machado, ele vai acabar tendo somente uma redução desse salário e vai estar mantendo a mesma jornada. Então, isso não faz sentido. Então, nessas hipóteses, a lei prevê que a alteração, que esse acordo de redução é totalmente inválido, Machado. E o que isso acarreta? Acarreta que a empresa vai ter que pagar a complementação do salário para esse empregado, além de multas, e vai ter que explicar para o governo, porque isso é uma fraude também aos cofres públicos. O empregado vai estar recebendo indevidamente, a empresa também estaria se beneficiando, então, estaria recebendo indevidamente um benefício do governo e não se estariam cumprindo os requisitos legais. Essa pergunta agora é do Mauro, aliás, é do Alfredo, que mora aqui em Porto Alegre. E o Alfredo é empresário e está com muitas dúvidas de como deve agir nesse momento em relação ao que fazer quanto à pandemia. se o melhor é reduzir salários e jornada, suspender, dar férias aos funcionários, e ele pede, por favor, doutor Diego, que os senhores que entendem mais do assunto deem algumas dicas para ele. Mas com todo prazer, Alfredo. E é interessante, Machado, eu sempre gosto de parabenizar os empresários, os empregadores que mandam perguntas para nós, porque eles procuram realmente fazer e agir de acordo com a lei, fazer a coisa certa, o melhor para a empresa e para os seus empregados. Então, é sempre bacana quando algum empregador manda uma pergunta dessas. Alfredo, eu vou te dizer que depende, a alternativa para a tua situação depende. O meu melhor conselho para ti é que tu procures um advogado trabalhista da tua confiança para ele analisar os detalhes, o caso concreto da situação da sua empresa. Por quê? Existem várias saídas que as medidas provisórias e demais alterações legislativas trouxeram neste momento de crise. Porém, Machado, é necessário analisar, por exemplo, quantos funcionários essa empresa tem, qual é o ramo da atividade, se a empresa está aberta ou fechada, se está aberta, se ela está trabalhando temporariamente, se ela está com redução ou não já de salário. Então, o ideal é sempre analisar o caso concreto. Então, a minha melhor dica que eu posso dar aqui para ti, Alfredo, é que tu procures consultar um advogado da tua confiança para que ele analise o caso concreto e veja a melhor saída para ti. É possível, sim, reduzir jornada e salários, suspender contratos de trabalho, antecipar férias, compensar, dar folga agora para os funcionários e compensar depois com banco de horas, com feriados não religiosos, enfim, existem várias saídas, mas vai depender, repito, da análise do teu caso concreto. Dr. Diego, há uma questão que provavelmente a grande maioria das pessoas não entenda e é o seguinte, elas acham que advogado trabalhista só trabalha para defender causa de empregado, mas não tem muitos advogados que defendem empresas. Muitas empresas procuram um escritório de vocês aí ou somente em alguns casos? Nós atuamos, Machado, majoritariamente com processos de empregados, mas nós também temos algumas empresas pequenas que nós defendemos e isso é importante, Machado, porque o direito de trabalho não é somente para um lado, existem advogados de empresas e de empregados e o importante, Machado, é que existe uma regra geral e quem descumprir essa regra é que está errado. Então, não é A ou B que está certo ou errado. Tem que analisar o caso concreto, nem sempre um está totalmente certo e nem sempre um está totalmente errado. Então, por isso que existe processo, por isso que o advogado, a gente fala que é o primeiro juiz da causa, ele analisa a situação do seu cliente para apresentar a melhor solução e para isso é remetida o processo do Poder Judiciário para uma melhor apreciação à necessidade de produção de prova e aí, um juiz do trabalho vai decidir o melhor para aquele caso. Nem sempre o empregado está certo nem sempre a empresa está certa também. É, mas normalmente, não é, doutor Diego? O empregado, quando chega no escritório, diz assim, olha, a empresa me deve tudo. O proprietário da empresa diz assim, olha, eu não devo nada. Normalmente, é assim que funciona, não é ou não? É, principalmente na hora de tentar um acordo, Machado, na urgência. Normalmente, o empregado, ele quer o máximo possível. E a empresa quer pagar o menor valor possível. Então, aí entra o papel importante, Machado, dos juízes na conciliação, como representante do Estado para conciliar entre as partes e, fundamentalmente, também o papel dos advogados. O advogado do empregado tem que estar bem basado no seu pedido, assim como o empregado, o advogado da empresa, ele tem que estar bem fundamentado na sua defesa. então, conhecer bem os dados do contrato de trabalho, da relação de trabalho é fundamental para resolver esse conflito. É, e essas coisas jamais vão terminar na vida, porque sempre vai ter um empregado reclamando, sempre vai ter um empregador reclamando também, sempre vai ter alguém se defendendo e acusando. É, é um conflito, né? É um litígio entre forças de trabalho e capital. Claro, é, exato. Isso não tem como fugir disso, né? O senhor João Batista mora na cidade de Canoas. Ele trabalha em sistema de home office. Home office. E meu patrão me comunicou que terei redução de jornada em 50%. Porém, a quantidade de trabalho não diminuiu em nada. Ele quer saber se isso está correto, doutor Diego. Como é que é o nome? João Batista. João? Vou até imitar o meu sócio agora, o Paulo Dias. Como é que ele responde, Machado? João? É claro que não, né? É claro que está errado. João, nesse caso, a resposta se assemelha muito ao caso do vendedor externo, que foi a resposta que eu dei anteriormente. se existe uma redução proporcional de jornada e salário, mesmo no trabalho em home office, ela deve ser respeitada. Se o trabalhador está recebendo benefício do governo para trabalhar menos, está tendo uma redução do salário, porém, a empresa continua demandando que ele trabalhe na jornada normal, ou seja, que a empresa esteja exigindo dele cumprimento de metas e produtividade que faça com que ele trabalhe normalmente, aí está tudo errado realmente. Aí essa redução salarial proporcional de jornada e salário é totalmente ilícita, ela é inválida. E aí se aplica a mesma coisa, a empresa vai ter que pagar futuramente essa complementação do salário, além de multa para o governo, e vai se incomodar. Com certeza isso aí está errado, João Batista. E antes de terminar a resposta, Machado, gostaria de enaltecer a vossa pronúncia aí do home office. Home office. Puxou um sotaque britânico, né? O problema é o seguinte, é que eu tenho uma filha em casa que tirou cursos ingleses, então qualquer coisa que se fale, ela... Não, não é assim que se pronuncia, é assim. Faz? Doutor Diego, eu tenho dois minutos e meio para que o senhor me responda o seguinte, a Fernanda da Restinga, ela foi demitida por motivo da crise e a empresa disse que não vai ter como me pagar nada na rescisão. Estou com a carteira em aberto, não peguei o fundo de garantia, nem consegui o seguro-desemprego. O que eu posso fazer? Estou desesperada com essa situação. E daí, doutor Diego? Fernanda, nós lamentamos muito a situação que tu apresenta para nós, e infelizmente é a realidade de vários trabalhadores atualmente em razão da crise e o meu conselho para ti é que tu procure um advogado trabalhista da tua confiança e a alternativa vai ser ingressar com uma ação trabalhista e nessa ação, inclusive, o advogado, ele pode fazer um pedido liminar para que o juiz do trabalho forneça, eles peçam ao vará para que tu possas pelo menos encaminhar o saque do FGTS e encaminhar também o benefício do seguro-desemprego, que é, neste momento, uma sobrevida. Mas eu te aconselho que tu converse com o teu empregador para ver se pelo menos é possível que ele faça isso administrativamente. Pague a multa do FGTS ali, libere as guias para ti, tanto do seguro quanto do FGTS, para que tu consiga, pelo menos com esses valores, te manter agora, manter a sobrevivência tu e da tua família neste período de crise. E não havendo alternativa, procure um advogado que a saída vai ser uma ação trabalhista. Doutor Diego, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu não consigo esquecer nunca do senhor, porque eu passo seguidamente aqui no ginásio Marista, que antigamente, no meu tempo, era ginásio Nossa Senhora da Assunção, porque era bem pequenininho, agora é grande. E eu sei que o senhor estudou lá também, eu também, eu me formei no ginásio, o senhor também. Então, no meu tempo era ginásio, aqui já é outra coisa. Muito obrigado, doutor Diego, vem, volto sempre aqui, vou encerrar o programa, dizendo que tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui e convidar a todos os telespectadores para que amanhã, às seis horas da tarde, estejam novamente conosco para mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá. E aí 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 Tchau.